Fala, associados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente está aqui para mais um episódio de Stardow Valley, nossa fazenda remota com a lucratividade baixa. E hoje a gente vai começar esse episódio um pouco estranho porque eu estou aqui no festival do outono, dia 27, que é o festival da véspera do Dia dos Espíritos, o festival com nome grande. E eu comecei nesse dia porque é o último festival da estação e eu falei para vocês que eu ia vir mostrar o dia 28 para vocês, para passar do dia 28 para o dia 1º do inverno, então eu vim passar já o dia 27 já que o festival é no finalzinho da noite e a gente não vai ter mais nada para fazer, mas eu vim começar aqui. Espero que vocês gostem do vídeo, então por favor não esqueçam, isso é muito importante, não esqueçam de deixar o like, deixa o like aqui embaixo por favor, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações também, deixe comentários com dicas, sugestões, tudo assim, bem-vindo. E me ajuda a chegar aos 5 mil inscritos, estamos quase lá, falta menos de 100 inscritos para a gente chegar aos 5 mil, então compartilha esse vídeo para quem tu sabe que gosta de Stardow Valley. E bora lá né gente, a gente está aqui nesse festival, esse festival, como todos os festivais do Stardow Valley, não tem muito o que fazer, esse aqui é a única coisa que a gente tem para pegar um presente secreto lá, que depois a gente vai lá pegar, mas que nem aqui não tem como ir, aqui está o pessoal, aqui tem umas caveiras, aqui tem a lojinha e eu tenho 15 mil e eu estava pensando em comprar esse espantalho raro, porque acho que eu não tenho aqui ainda. Eu sei que com lucratividade baixa eu tenho que guardar dinheiro, mas também né, como eu falei para vocês, eu estou quase terminando a série praticamente, então vamos gastar um pouquinho do nosso dinheiro. E só porque lucratividade baixa não significa que a gente não vai... não vai gastar nosso dinheirinho, né, vamos ficar economizando para sempre, claro que não né. Bora lá então, vou pegar só o item que falta, que é aquele lá, para a gente terminar esse festival, que é a única parte importante do festival é isso, e é bom participar de todos os festivais, porque a gente ganha um pouco de amizade com as pessoas, tá. Mesmo que a gente não fale com elas, só comparecendo no festival a gente ganha um pouco de amizade com as pessoas, então é bem importante. Estou aqui com o meu cabelo meio úmido, tomei banho agora há pouco, lavei meu cabelinho, e estou de pijama antes que me pergunte alguma coisa, porque né, azul com uns bichinhos rosa, esse vermelho aqui é outra coisa, que está frio aqui no Rio Grande do Sul já, e daí estou com frio. Meu pijama é de unicórnios, nem sei se dá para ver, deixa eu ver. Ó, o pijaminho de unicórnios. Bom, peguei a abóbora dourada, eu sei que, se eu não me engano, no jogo normal, ela custa mil de ouro se tu vender, se eu não me engano, não tenho certeza, e vamos ver quanto que ela vai custar com a lucratividade baixa. Fiz bastante coisas em off, dei uma arrumada geral lá na fazenda, vocês acham que vão gostar, em relação das próximas plantações que eu vou fazer, então está tudo arrumadinho. Dei uma iluminada lá também. O que mais que eu fiz? Fiz bastante aspersor, só que ainda está faltando, e... Acho que era isso. Ah, colhi bastante coisas, as coisas já meio que nasceram, né? Eu não vou participar muito desse festival, é só esse iniciozinho aqui mesmo, só essa partezinha, para eu terminar aqui. Deixa eu colocar ok. Tá, a abóbora dourada eu vou colocar para vender. Eu tenho mais algumas coisas aqui para vender, que eu sempre guardo para vocês verem o lucro junto, então eu vou colocar a abóbora dourada, e vou colocar esses outros itens que estão aqui também esperando. Ah, eu já peguei a rosa de fada, porque está acabando a estação, então eu sei que não vai dar mel de novo. A gente tem bastante itens aqui agora, tem bastante alcachofra também, que já nasceu, nasceu mais uva também, berinjela eu peguei mais também, e abóboras também, então a gente vai ter bastante vinho para fazer. Eu consegui... Ah, lá vem um bicho... Ai, deixa eu pegar... Espada, espada... Ai... Filha da mãe... Eu odeio que eles colocaram o chat aqui, ó, e daí eu, quando eu vou clicar em algum item, eu acabo clicando no bagulho. Ai, subi no cavalo, não é para subir no cavalo. Sai, desgraça. Deixa eu só ver se esse aqui não ficou pronto, que eu não sei que dia que isso aqui vai ficar pronto, mas eu terminei de fazer os barris aqui também, esses aqui, e coloquei mais um ali no meio, que eu não vou colocar luz nenhuma aqui dentro mesmo. Deixa eu ver se minhas coisas ficaram prontas, ficaram. Deixa eu pegar esse daqui... Deixar guardadinha minhas barras de ouro. Eu estava precisando de mais irídio, então no inverno eu vou aproveitar para ir mais na mina também. Vamos dormir. Vamos ver o lucro total. Lembrando que o lucro é do dia 26 e 27, né? O cultivo deu 7 mil e pouco, que teve mel, teve bastante leite, queijo, essas coisas. Vamos ver aqui. Ó, a abóbora ficou com 625. Eu não sei quanto que ela é o preço normal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A abóbora... Opa, peraí. Tem que botar assento, senão ela não... Não aparece. Ah, o preço dela é de 2.500 com a lucratividade normal. E daí, para a gente ficar 625. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho mais algumas coisas. O lucro total é 8.126. Ok. Eu quero ver se eu aumento uma das cabanas. Na verdade, eu quero ver se eu aumento a cabana que está a... Como é que é o nome daquele troço? Os barris. Eu quero aumentar aquela cabana ali. Mas precisa de 20 mil. Eu sei que eu gastei 10 mil com o espantalho. Mas eu consigo aquele dinheiro ali rapidinho. E também não precisa ser hoje, né? Os espíritos estão de bom humor hoje. A gente tem muita coisa para fazer. Vamos ver se mais alguma coisa... Ó, vai nascer ainda mais uma leva de oxicoco. Isso é muito bom. Para baixo não tem mais nada plantado. Já peguei tudo. Essas coisas aqui vão tudo morrer agora no inverno. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui também. Se eu tiver um pouco fanha, é porque eu estou... Essa parte aqui é nova. Depois eu quero mostrar para vocês. É porque... Rinite, né, gente? Rinite. Rinite. Fica enchendo o saco. Daí está me atrapalhando aqui. Estou um pouco fanha. Deixa eu colocar essas coisas aqui. Deixa eu tomar um cafezinho, porque eu estou com pressa. Sempre, né? Quando que eu não estou com pressa? Aqui não tem nada. Esse troço não cresce nunca. Não fica pronto nunca. Não sei o que é aquilo ali. Na cabana eu fui ontem. Ó. Essas primeiras frutas antigas. Aqui a gente vai ter dinheiro quando começar a vender, né? Eu não sei se eu vou fazer mais sementes dela. Eu poderia plantar mais aqui. É, na verdade eu acho que eu vou fazer mais sementes sim. Porque daí eu tiro o morango dali. E coloco elas ali. Então vale sim a pena tirar. Tiro todo esse morango. Tiro essas aqui também. E... Deu sementes mistas. Que ódio. E daí tiro o morango. Coloco elas ali. E fica topzinho. Só tem que colocar fertilizante pra ser um pouquinho mais rápido. Eu não coloquei aqui. Tá. Vou colocar aqui. E depois eu vou pegando o resto. A gente já tem a nossa primeira galinha nula. Ela nasceu ontem. O nome é nula um mês. Não coloquei um nome bonitinho nem nada. Vamos ver aqui. Ovo, ovo. Ó, temos lã também. Nossa... Produziu... Ai. Produziu lã. Deixa eu passar aqui. Vou fazer bastante... Tem umas sementes prontas também. Eu tenho que ir lá pegar. Então a gente tem que cuidar isso. Temos as nossas vaquinhas novas aqui. Que a gente comprou no episódio passado. Ô, desgraça. Paca, sai daí. Obrigada. Aqui. Esse aqui. Esse aqui não produz. Esse aqui também não. Esse aqui sim. Esse aqui. Tem mais algum aqui pra cima? Tem. Ok. Tá certinho, então. Tomar mais um café. Gente, vocês que estão me assistindo aqui ainda. Que continuaram. Já deixaram o like. Se deixaram... Quer dizer, se deixaram... Que bom, né? Se não deixaram, deixa o like. Por favor, gente. Ó. Ó. Ovas de estrujão de novo. E aqui é a parte nova. Já vou aproveitar e mostrar pra vocês. Eu coloquei um cercadinho aqui. Coloquei algumas... Como é o nome disso? Umas tochas. Cercadinho aqui. Tem dois portão. E aqui eu... Eu achei interessante colocar um... Essa estradinha aqui. Porque não tem como cavar. Daí, mesmo assim, eu vou colocar um... Tô abrindo o inventário aqui pra pausar. Eu vou colocar um... Ai, como é que se diz? Um regador de iridium aqui. Um, dois, três. Vamos ver. Ih, tá aqui. Dá pra colocar mais uma coisinha. Porque ele não vai pegar. Ou colocar no lado de cá. Não sei. Um, dois. Esse aqui tem que pegar aqui. Ou dá pra colocar um outro pra cá também. Tá. Mas desse lado aqui ele não vai pegar, no caso. Então, dá pra colocar mais uma estradinha aqui. Porque são só dois pra cá. E dois pra lá. Esse aqui não vai pegar. Vou ter que colocar outra estradinha aqui. Mas depois eu coloco. Pra colocar espantalho até. Eu coloco o espantalho aqui e faço outra coisinha. Pra lá pra cima eu tenho que colocar outro espantalho. E aqui eu já tô fazendo... Tô colocando as coisas. Eu acho que a minha... Meu cálculo tá certo aqui de coisa. É dois pra cá. E dois pra cá. Se eu não me engano é isso. Aqui eu coloquei uma estradinha também. E aqui tá certinho. Mais ou menos certinho. Aqui ficou... Meio pro lado. Porque aqui não dá pra cavar. Então eu coloquei essa estradinha aqui também. Aqui eu deixei assim, sem nada. Não quis colocar nada ali. Não achei interessante. Deixei sem nada. Talvez depois eu bote árvores ou alguma coisa. Ou deixe assim, sem nada mesmo. Ou até mesmo coloque... Esses troços aqui que eu não lembro o nome. Ok. Por enquanto é isso. Não sei se vocês gostaram. Se vocês gostaram não esqueçam de... Deixar nos comentários aqui. Dizendo o que vocês acharam. Se vocês fariam diferente. Porque eu vi muita gente reclamando sobre esse layout. Dizendo que ele é um layout difícil. Essa fazenda tem um estilo diferente e difícil. Pra poder fazer um layout bonito. Então deixa aqui nos comentários como que vocês iam fazer. E caso vocês já tenham feito o layout. Já tenham jogado nessa fazenda aqui. E feito um layout bonitinho. Me mandem lá no Discord do canal. O link tá aqui na descrição. E daí vocês me mandam lá pra mim ver como é que tá o layout de vocês. Se tá bonitinho. Se tá diferente. E se eu vou gostar. Se eu vou trazer alguma coisa pro meu aqui. Deixa eu pegar aqui e aqui. Será que vai dar 25 pra mim poder plantar? Eu esqueço de colocar nesse aqui do lado. Tá. Deixa eu pegar... Mais... Como é que é o nome do que eu trouxe? Estradinha pra mim colocar. Eu preciso de mais um... Tem estradinha aqui pronta? Tem de madeira. Pode ser. O que é mais que eu queria aqui? Eu quero fazer outro espantalho. Cadê o espantalho daqui, gente? Aqui. Carvão, madeira e fibra. Carvão... Ai, não faz isso. Madeira e fibra. Eu não sei quanto que é. Acho que só mais um espantalho por enquanto tá bom. Depois eu vejo se precisa de mais. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Acho que tem um caminhão parada aqui na frente de casa. Se tiver dando barulho, gente, você já sabe. Aqui, assim, eu vou colocar também. Ai, fica meio estranho. Mas eu vou colocar assim. Peraí, deixa eu... Eu queria que ele ficasse assim. Bom, ou fica tudo reto. Ah, ele vai ficar fazendo meio que uma volta, assim. Ai, não tem problema. Fique assim mesmo. O que acontece se eu colocar um aqui? De madeira. Ai, deu uma melhorada. Vai ficar assim. Meio torto, mas vai ficar. Deixa eu tirar esse aqui de baixo. E colocar de novo. Tá, vai ficar do mesmo jeito. Daí, aqui vai ficar um, dois pra cá, dois pra lá, pra cima. Acho que tá tudo certo. Só falta fazer mais desses irrigadores. Ah, lembrando que eu tenho que colocar um aqui. Que eu botei esse cercadinho aqui. Esse espantalho eu vou colocar lá em cima. Que esse acho que vai pegar essa parte aqui. Até eu possa colocar esse espantalho mais pra cima. Pra abrangir mais essa parte de cá. Deixa eu colocar aqui. Tá, e ele pega essa parte de... Vou colocar mais pra ponto. Que ele pega mais essa parte aqui. Esse aqui aqui. E vou colocar um aqui que aqui não tem. E pega daí essa parte de cá. E assim a gente vai indo, né? Vai arrumando esse layout. Ver se fica bonitinho. Ver se tá bom também, né? É bom que seja bom, lucrativo. Ai, vai desgraça. Gente, como estou branca. Estou me vendo aqui na webcam. Eu não botei batom, não botei nada. Eu fico muito branca. Por isso que eu coloco sempre um batom, alguma coisa. Pra dar uma realçada na cor. Ainda mais quando eu tô com coisa clara, assim. Ai, eu tenho bastante semente. Para de fazer semente de demônio. Pelo amor de Deus. Ai, deixa eu tirar esses morangos daqui. Ai, não era pra bater ali. Aqui é morango, né? Não bate no errado, pelo amor de Deus. Só tem que fazer fertilizante. Vou tirar aqueles morangos ali do lado também. Aqui eu não vou colocar... Vou colocar... Mais... Como é que se diz? Esse pequenininho. Eu vou colocar outro grande. Até vou fazer mais semente. Que daí qualquer coisa eu já planto os dois ali se der. Só fertilizante. Não sei se eu vou ter pra tudo. A gente vai ver. E o regador... Eu acho que dá pra gente fazer o de iridium. Ah, tem coisa, sim. Só que vai faltar... Não vai dar pra tudo. Cadê? Bateria. Ai, eu não tenho bateria. Não vai dar pra tudo mesmo. Faz tempo que não chove. Daí não tá tendo bateria. E eu tenho pouca coisinha de bateria. Eu tenho que fazer mais aquilo lá. É... Para-raios, na verdade. O nome. Cadê o... Como é que faz para-raios? O que eu preciso? Barra de ferro, quartos refinado e asa de morcego. Quantos quartos refinados eu tenho? Eu tenho oito. E barra de ferro eu tenho quatro. Asa de morcego. Vou fazer mais quatro aqui. Não vai dar tudo agora. Porque não tá chovendo. E nem tem previsão. Então eu acho que no inverno não dá esse tipo de... De chuva. No sentido de... Como é que se diz? De dar raios. Então não vai ter, né? Tem essa tocha aqui. Não dá pra pegar essa tocha. Tá. Colocar isso aqui. Colocar isso aqui. Ah, eu vim desse tipo de fertilizante. Tem dez do de vinte e cinco. Mas a gente pode fazer. Porque eu tenho resina de carvalho. Opa, não é com isso. O que eu quero fazer. Bom. Aqui já tem vinte e cinco. Depois a gente vê se vai plantar mais. Eu peguei essa tocha. Não sou a mínima ideia. Colocar mais coisas aqui. Deixa eu... Tomar café. É mais rápido. E colocar... E colocar... Ah, tá. Pera. Tá. Eu guardo uma aspersora. E o outro eu vou colocar aqui pra baixo. Eu vou colocar aqui antes que eu esqueça que tem um aqui. Eu coloco um aqui. Outro aqui. Acho que aqui também não vai dar mais. Deixa eu ver aqui. Um, dois... Ah, tinha que colocar um bem aqui. Ou fazer um piso aqui. Que ele é um, dois... Na verdade, dá pra fazer um pisinho aqui, ó. Ou colocar um pequeno também. Que eu acho que essa parte aqui ele não vai pegar. Isso eu tenho que cuidar bastante. Porque, ó... Porque ele é dois pra cá, né? Esse aqui pega dois pra cá. Esse aqui vai pegar aqui. Esse aqui vai pegar aqui. Esse aqui. E esse aqui vai pegar aqui. Esse pega aqui. Aqui. Esse dois pra cá. Esse dois pra cá também. E dois pra cá. É, dá direitinho. Então, aqui não vai pegar nada. Eu tenho que colocar um piso depois. Por isso que é bom a gente ver bem o que a gente tá fazendo. Que a gente pode tá fazendo um tipo de layout que... Não vai dar certo. Então, eu fiz esse layout, assim, por cima. E depois é sempre bom... Quando tu ir plantar, cavar tudo. E ver se é realmente aquilo. E meio que contando. Nossa, já é sete e pouca. E eu não terminei de plantar ainda. Vamos começar a plantar aqui. Vamos começar a plantar aqui. Bom, tudo certo aqui. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Acho que vai dar pra plantar mais um, hein. Vamos ver. Cadê? Um, dois. Um, dois. Acho que é uma linguagem. Só ver o... O mesmo a coisa, né. Mas tudo bem. Aqui também. Deixa eu pegar isso aqui pra ver quanto... Vai dar vinte e um. Vou colocar só mais um. Pra ver quantos que vai ficar pronto. Vinte e quatro, certinho. Tá bom. Ainda sobrou três frutas antigas. Pra gente vender. Ou pra pegar dinheiro. Ou pra... Ué? Nossa, achei que tinha bugado. Ah, fazer mais fertilizante. Gostou toda a minha resina de carvalho. Que é pra fazer barril. Mas tudo bem. Agora no inverno elas produzem mais, eu acho. E daí a gente pega mais. Espero que eu tenha colocado fertilizante em tudo. Ah, sobrou dois. Tá certo. Ok. Tudo certo, então. Tudo prontinho. Nossas frutas antigas agora vão... Vão crescer. Deixa eu ver aqui como é que tá se tornando. Não cresceu esse treco. Não vai produzir mesmo. Ainda sobrou duas resinas de carvalho. Tá, mas que bom. Lá vem algum bicho pra não incomodar. O problema de você fazer na remota é por causa disso, né? Na noite aparece os bichos daí tu tem que ficar fugindo. Tem que dar um jeito. Eu normalmente eu fujo porque eu tenho preguiça de ficar lutando com eles. Ai. Tá, vou guardar. Eu ia falar que eu vou vender essa frutantinha, mas vou guardar. Depois eu faço vinho com ela. Guardar dessas coisas, é claro, né? Fertilizante aqui. Esses aqui. Vamos dormir. Finalmente terminamos o dia 28. O dia longo. Deu 22 minutos de vídeo. Claro que a gente teve 3 minutinhos do outro dia, mas mesmo assim foi um dia muito longo. 1579 de lucro. E passamos pro inverno. Finalmente chegamos na última estação do ano. E... Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Caso vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito. E deixe um comentário dizendo se você tá gostando da série. O que que tu pretende que eu faça depois que acabar essa série. Quer que eu traga outra. Deixe sugestões aqui. Muito obrigada a todos os comentários dizendo que minha fazenda da floresta tava muito bonita. Aquela coisa toda. Vocês gostaram bastante. Qualquer coisa, deixem nos comentários aqui que eu trago mais vídeos naquela fazenda também. Que é a minha fazenda de 7 anos. E... Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.